Ih, ih, pronto, de novo. Credo, mano. Isso é terror? É, é terror. Parece nada bom, né? Eu não sei, eu não tenho nem braço, cara. Eu e você estamos no mesmo lado, a propósito. Ah, isso é bom. Que, não posso? Ih, caralho, que caralho. Tá melhor lá, volta! Eu não tenho nada, eu não tenho... Me dá uma arma, cara. Eu vou me esconder naquele bueiro, mano. Puta que do caralho! Eu tenho um cartucho. Quero ver quem vem pra cima aqui, ó. Opa, tem munição. Munição a dar com pau aqui, rapaz. Eu tenho munição infinita, cara. Vou deixar aqui, né? Vai que alguém precisa. Pode pegar aí, ó. Vou deixar a munição aqui pra rapaziada. Um pouquinho pra mim, um pouquinho pra você. Esse aqui é o fim do cu. Ok, eu vou ter que entrar ali, hein. Deixa eu ver se tem alguém ali. Oi! Pera aí. Ô, de casa! Eu vou pegar minha arma, que eu não sou trouxa, não, mano. Tem uma escada ali. Oh, yeah, bitch! I'm like 007, bitch! Vamos lá. Vamos subir a escada aqui. O que que tem aqui? Ô! Eu não tô com fio aqui não, hein, mano. Alguém aí? Eu não quero problema com isso aqui. Tá mais munição, velho? Vamos lá. Mais uma porta. Ih, rapaz. Eu não fui expulmar o cara. Caraca. Morre, morre o otário. Otário, otários morre. É isso que tu é, tá? Tu é otário e otários morrem. Cadê, mano? Que missão? Pau, 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 pau. Meu Deus, onde é que eu me meti, rapaz? Olha, eu não fico assim, mano. Vai dar tudo certo, velho. Eu não sou gay, tá? Vou dizer um negócio pra ti, hein. De onde é que vem isso, doido? Ah, eu preciso de minhas ferramentas. Isso aqui é minha ferramenta, mano. Onde é que... Pô, não me treinaram, não. Não adianta dar um negócio. Não me treinaram. Entendi, porra. É lockpick nessa merda. Oh, 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 oh. Caralho, tem rapaziada ali, mano. Pera aí. Se fuderam, bando de otário, caralho. Vai pegar as munições aí, ó. Pra não ficar puto também, né? Mano, eu tô usando droga ou... Tem umas coisas... Aquilo não é normal, não, velho. É lógico que eu tô usando droga. Olha essa merda, mano. Alecão, dá pra levar pra casa? Nem ferrando, meu amigo. Ah, vinho. Como é que abre, velho? Como é que eu vou... Pera aí. Será que isso aqui pode ir? Pegue! Tá, isso aqui vai servir. Porra, pessoal. Aqui não perde tempo, rapaz. Carnada... As coisas explodem assim do nada. Tá, aqui eu... Pra guardar no... Ah, entendi. Só não entendi por que enfiar na minha clavícula. Mas se vai ficar, tá de boa, então. Tem que arrombar mais uma porta. Eita. Pegar isso aqui, ó. Que é o... Fusível. E a gente enfia no cu. Mais munição. Não quero. Eu não quero. Eu sou obrigado. Isso aqui eu quero. É isso aqui. Isso aqui eu boto aqui, né? Alguma coisa... Uma intuição me disse que é pra botar aqui. Eu não sei exatamente o que acontece. Será que se eu puxar esse... Ai. Ai. Tá fudido! Filho da puta! Ai! Caralho, o bicho é refém. Quase matei o maluco. Tá bem, mano? Tá de boa? É. Pô, tu tá na merda, na real, né? Pô, tu parece aquele cara do desenho lá, mano. Tu não vai me bater, né? Aqui. Foi mal culpa. Eu sou novo nisso. Eu nem sei por que me botaram aqui. Como é que... Vou te ajudar, tá? Sou parceiro. Pronto. Pronto. De 7 a 10 homens com rifles. E 5 com pistolas. É a melhor estimativa. Ai, tu quer que... Ir lá, hein? Vamos embora, então. Pô, tu vai na frente e eu te sigo, tá? Beleza? Vai, vai, eu... Vou passar, vou passar. Vai. Ai, louco do caralho. Cadê meu? Arma, arma. Caraca, caraca. Cadê da puta? Eu vim da palhaça, porra. Não vou arregar pra cuzão, não, hein? Ai, caralho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu amigo é doido, caralho. Se fudeu, rapaz. Deu merda pra ti, hein? Palma no seu cu. Palma no seu cu. Pô, tu é feio pra caralho. Meu Deus do céu. Ô, 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 ô. Que que... Tu não vai querer que eu pule aí, não, né? Ai, meu Deus do céu. Vai, vai, ô, porra. Vai, vai. Barreira. Ô, doido, doido. Ai, caralho. Tem uma rapaziada aí, mano. Acelera nessa porra aí, cara. Põe no cu, põe no cu, põe no cu. Ah, não, não. Ah, palhaçada isso aí. Não, ó. O bicho é infinito, pô. Tu tá vendo essa merda? Quanta moto, quanto carro, velho. Ah, tu... Puta que pariu. Pô, puta que pariu. O caminho novo era mais tranquilo que isso, velho. Ai. Uuuh. Ai, pera, pera, pera. Botagem de máscara, velho. Os caras tem medo de corona até no tiroteio, velho. Quem é corno pulando a moto? Quem é corno pulando a moto? Eu não aguento mais, cara. Só me tira daqui. Da hora a tatuagem. Tu é gay, mano. Uma viagem tranquila. Assim que eu gosto também, tá ligado? Eu não gosto muito quando tem motoqueiro atirando em mim. O último mês que fizeram isso era em Resident Evil 5. Já jogou, não? Ô, e aí, cara? Beleza? Ryan Tuat. Que isso, cara? Ah, tu tá... Ô, 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 ô. Palhaçada, né, irmão? Ô, ô, ô. Toma no teu cu. Presta aí. Presta aí. Presta aí, caralho. Ah, só tu fumando. Não vai te fuder. Obrigado. Cadê? Tá fora daí. Ô, caralho. Pra aqui, pra aqui. Pra aqui. Ah, tá se fazendo já. Eu só quero saber... Teu cu, pros caralho eu posso acender. É comum dizer que quando um cara volta do exército, ele enlouquece, certo? Teu cu todo aberto. Teu cu andando, meu pau pescando. Teu cu é meu. Teu cu no meu pau. Porra, nem que eu vim parar agora, mano. E, olha assim, não. Opa, tudo bem? É que eu não sei onde eu tô, entendeu? Calma, calma. Não encosta em mim. Tô bem. O lugar é bonito aqui, pelo menos, hein, cara. Caralho, olha esse sofá, mano. Imagina fumar um crack ali. Eu não sei, eu não sei quem eu sou. Tu entendeu isso? Tu entendeu isso? E aí, homem. Ô, 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 ô. Dá arma, dá arma. Caralho. Quem que é tu? Dá uma arma, dá uma... Pô, fala na moral aí, que que tá... Não se movam. Desculpa. Escuta. Não tem ideia com quem tá lidando. Caralho, bicho, é brabo, mano? O cara é loucão, velho. Só larga... Sabe quem eu sou? Pra quem não sabe, meu nome é Anthony Sharp. Só... Anthony Sharp. O que é isso? Tá mirando nele? O que você quer? O que é merda? O que eu quero? A sua operação. Toda ela. Redes ativos. Porra, tu de novo? Eu não tô entendendo nada, cara. Que tal um pouco desse uísque? Eu quero. Quem vai servir pra mim? Eu sirvo. Que tal um dos irmãos Marx? Eu, porra, tô falando, né? A tragédia foi boa. Tu viu isso, Ryan? Nosso sobrenome é Marx. E somos irmãos. Isso faz de nós os irmãos Marx. A gente é comunista também? Cara, eu sou Karl Marx, velho. Pô, fora a burguesia. Se fudeu, se fudeu, se fudeu, se fudeu. Bagulho é proletariado. Pô, eu sou Karl Marx, velho. Vai, escreve aí. Ô, escreve aí. Mais-valia. Ninguém me fala comigo, velho. Claro, ele é fascista, velho. Mas a gente tem que matar ele, entendeu? Ele é força inimiga. Guerra de classes. Não, é guerra de classes. Pô, lugar encarnado, velho. Que tiro, velho? Olha essa bola, meu irmão. Porra. Pega aí. Pô, pega aí, velho. Vai. Tá, vamos lá. Acabou de brincadeira, né? Mata fascista, porra. Pau no cu do fascista. Deixa nós aqui, né? Vai dar pra depois. Eu não vou falar nem nada. Porra, encarnado pra caralho. É um silenciador, tá ligado? Porque fascista tem ouvido bom. Interessante. Como assim azul, cara? Quero pintar de vermelho. Porra, cor do comunismo. Cadê o vermelho aqui? Não tem vermelho nessa merda? Vamos embora. Vamos lá, guerra de classe, porra. Trabalhador contra a burguesia. Cadê minha arma? Não se mata fascista sem arma. Vamos lá, missão de stealth. Tem um stealth nessa porra. Ali, ó. Tá vendo aquilo aí? É o martelo. Você só precisa do ferro. Trancado. Óbvio que já trancado, né, mano? Tem câmera lá, velho. Ninguém fala nada. Bolinha de papel. Aí tu falou minha língua. Tu joga ali e o pessoal olha. Uau, o que que isso tá acontecendo? Ah, que tem alguém aqui, meu. Alô. Alô. Só dá pra passar por aqui, mano. Eu nunca me senti tão rápido. Um rato mesmo, literalmente. Olha o setup. Porra, eu vou lá. Olha só, mano. É aqui que os caras gravam? Mano, se liga no Action Figure. Eu vou levar pra casa. Deixa aqui. Missão. É o cartão de segurança aqui, ó. Já tá aqui. Uau. That's incredible, man. Tá, tem um pangaré ali. Esse cara ali vai morrer. Ó, tá aqui, ó. Tá certinho, tu? Filha da pu... Ô, esse aí é dos meus, mano. Esse aí, esse aí tá tomando um porre, velho. De camisa azul vai ficar vivo. Olha que viagem, meu irmão. Eu sou o 007 nessa porra. Ele vai morrer. Aquele ali é meu parceiro. Tá. Não dá pra entender nada. Eu só quero sair daqui. Tem como? Tem como eu sair daqui? Hã? Ok. Encarnar. Fechou. Tá. 4h53. Beleza. Câmeras desligadas. Ih, caralho. Ai, meu Deus. Pau. 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 Sai daqui. Sai daqui. Fascista é na base da bala. Ô, velho. Ô, velho. Desculpa, tá? Filha da pu... Que isso? O cara tá todo armado, viado. Tem que ser na perna. O cara... Que porra é essa, mano? Esses burgueses... Caralho, rapaziada fodida ali, mano. Vamo... Vou matar. Vou matar. Será que eu mato, velho? Eu vou parar lá, peraí.